Então vamos lá, vamos ver agora um pouco as estruturas das vistas, antes de passar nela, vamos só fazer o seguinte aqui, eu vou voltar para a superior, eu tinha feito esse cilindro, só um exemplo, clicando uma vez, arrastei para ele definir o raio e depois quando eu coloquei aqui para a direita, essa opção define a altura do cilindro, então como eu estou visualizando de cima, é como se esse cilindro estivesse em pé. Se eu fizesse o seguinte, se eu arrastasse, por exemplo, para baixo ou para cima, vamos fazer essa altura dele dessa forma aqui, pouco importa o lado em que eu colocar, eu tinha colocado para a direita naquele outro, vamos colocar esse aqui para baixo, pronto, vou dar um clique, eu defini a altura dele, a visualização dele continua a mesma, ele sempre é criado em pé, se eu altero as suas vistas, posso alterar também clicando aqui direto nessa casinha, pronto, ele já fica em 3D, percebam que foi o mesmo cilindro, só que com um raio menor e uma altura um pouco menor, então a forma em que ele vai ser criado, a posição de criação dele vai ser sempre a mesma, claro que depois eu posso pegar aqui as ferramentas de modificação, mover, rotacionar, trabalhar com os ajustes em cima daquele objeto, mas aqui basicamente vai ser isso, você define para um objeto cilindro o raio e a altura do objeto, para um cubo como nós fizemos aqui, vou fazer novamente com ele, eu gosto de iniciar pela visualização de cima, ele pede aqui primeiro largura desse objeto, então vou especificar os cantos dele, dou um clique, pronto, e depois aqui a altura dele, não importa para onde eu vou jogar isso aqui, o que importa é o número que vai ser inserido ali, então vou dar um clique, eu não estou trabalhando ainda com unidades também, isso pouco importa, está gerado o nosso objeto, vou clicar aqui para que ele venha para uma vista em 3D e eu posso também através do próprio cubo aqui, selecionar e definir outras vistas clicando, então por exemplo, eu clico aqui nesse lado e ele vai me mostrar a posição onde ele está, eu clico aqui e ele vai inverter para o outro lado, e assim por diante, se você tiver mais facilidade de achar que esses pontos aqui podem te auxiliar, a vista de baixo, uma vista aqui na parte lateral dele, e assim por diante, então você pode estar utilizando também, uma outra forma, vou fazer o seguinte, vou vir aqui, ou eu posso alterar, como eu tinha mostrado, beleza, ou eu posso também, é uma das formas que eu acho mais livre e prefiro trabalhar, eu pressiono a tecla shift e uso o screw, a rodinha aqui do mouse pressionado, e aí eu consigo então rotacionar justamente da forma em que eu quiser, eu acho que é mais livre, eu acho que é mais fácil vocês acostumarem dessa forma, então você consegue aqui ter um domínio melhor dessa rotação, uma vez que o cubo ele até ajuda, mas dependendo de como você clicar, segurar aqui e arrastar, é mais complicado, ele fica um pouco mais pesado, é mais difícil de manipular, então você tem aí essas formas, agora quanto a visualização desse objeto, nós estamos aqui na estrutura de vistas, com a vista apenas visual, então vamos clicar aqui, que é essa primeira aqui, a estrutura de arame, o aramado, é onde ele não mostra aqui o sólido do objeto, nós temos aqui o conceitual, onde ele vai mostrar então a parte sólida dele, como se fosse um preenchimento ali, dentro desse objeto, e nós vamos ter algumas outras vistas também, que nós vamos trabalhar mais para frente, que vai ser por exemplo, realista, sombreado, realista, ele aplica já luminosidade, então nós podemos definir aqui, a luminosidade, aonde teria uma aplicação maior de luz, dentro de um objeto, então isso é muito importante aqui dentro de um plano 2D, temos essa opção oculto, que é semelhante ao aramado, mas ele não mostra as linhas internas do objeto, é como se ele somente ocultasse essa parte de preenchimento do sólido, aqui sombras, então quando nós estivermos trabalhando com luz também, elas exigem aí um tipo de sombreado, nós temos aqui o sombreado com aresta, onde ele mostra as linhas de divisão também do objeto, então assim, são vistas que vão auxiliar aí dentro de um projeto, então às vezes quando você for apresentar isso para o cliente, você pode definir aí alguns tipos dessas vistas, outra que é bem utilizada também é o raio-x, porque o raio-x, você consegue visualizar o objeto com uma opacidade, ele fica opaco, então assim, facilita para que você trabalhe algumas vistas aqui dentro do seu projeto, por enquanto eu vou deixar na conceitual, vou deixar aqui, porque aqui dá para a gente poder visualizar o objeto sólido em si, não fica simplesmente aquele plano aramado ali, e eu tenho uma liberdade maior de visualização, não precisa de sombreamento, não precisa de luminosidade agora, nada disso, somente essa estruturação aqui para visualização dele mesmo.